Eu te dou, eu te louvarei Mesmo só me quero, mesmo só me enverra Mas eu te dou, eu te dou, eu te louvarei E toda a terra, novo só se abrirá Sua alegria, vou tapar contigo Deus de maravilha, que maravilha Se louvar, se louvar, se louvar Se louvar, eu entro na tua presença, recebo Se você está esperando a presença dele É claro isso Ele está aqui neste lugar Se louvar, eu te dou, eu te dou Faith Solta a fé 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 Nessa igreja de Deus, nosso tempo, neste momento Há um som de festa Há um som de Aleluia neste lugar Solta a fé 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 A igreja A igreja vai subir Sua glória descerá Se eu